Circos itinerantes e grupos de teatro eram uma forma de entretenimento muito popular no século XIX. As pessoas que tinham todos os tipos de peculiaridades e esquisitices, podiam ficar realmente famosas ao se apresentarem nesses espetáculos. Acrobatas, anões, gigantes, mulheres barbadas, havia todos os tipos de pessoas estranhas entre os artistas de circo, e muitos deles chegaram a acumular fama e fortuna. Entre essas figuras estavam as irmãs Sutherland. A família fez sua fama e uma grande fortuna. As irmãs Sarah, Victoria, Isabela, Gracie, Naomi, Dora e Marie, nasceram em Nova Iorque entre 1845 e 1865. Seu pai era um pobre agricultor turco. Sua mãe as proibiu de cortar o cabelo e as obrigava a usar um creme com cheiro desagradável, para deixar seus cachos sedosos e belos. Por este motivo, elas eram constantemente ridicularizadas na escola. No entanto, quando o pai das irmãs percebeu que as pessoas admiravam seus cabelos, ele teve uma ideia maravilhosa. Ele decidiu levar suas filhas para cantar mundo afora. Naqueles tempos, cabelos longos eram um sinal de saúde e riqueza. Quando as meninas foram descobertas em 1884 pelo famoso circo de Barnum e Bailey, toda a família foi contratada. Logo, a fama das irmãs alcançou um novo patamar. Depois de algum tempo, as Sutherland ficaram tão famosas que começaram a ganhar mais dinheiro que o próprio circo que as contratou. Enquanto isso, as irmãs viviam em pura ostentação. Criados, lacaios, empregadas domésticas, muitos vestidos e festas regadas a álcool e drogas. Elas gastavam rapidamente as finanças da família. Ao mesmo tempo, seu pai teve outra ideia brilhante, vender produtos para cabelo. Mesmo com um preço considerado alto para a época, 1,50 dólares por uma única garrafa, as meninas foram garota propaganda do produto e foi um verdadeiro sucesso. Mas quando um novo corte de cabelo feminino chamado Bobcute se tornou moda em 1920, os cabelos grandes e volumosos deixaram de ser desejados pelas mulheres e os negócios começaram a ir mal. A família Sutherland ficou muito apegada a seu novo estilo de vida e faliram. As irmãs estavam totalmente perdidas com maridos desonestos, de modo que apenas três se casaram. Em 1938, a mansão das irmãs foi ao chão e elas viveram o resto da vida na pobreza, mas com seus longos e belos cabelos. É interessante como essas meninas se tornaram famosas só por causa de seus belos cabelos e, hoje em dia, algumas celebridades alcançam a fama fazendo coisas muito menos decentes. Legenda Adriana Zanotto